Me dá aqui a Jaqueline Mendonça, a Jaqueline está acompanhando uma operação da polícia de fura-fila na saúde, é o tipo de coisa que dá nojo, dá repulsa na gente, pessoas que pagavam até 6 mil reais para conseguir uma vaga de cirurgia, de algum procedimento, pessoas que foram, pagaram para entrar na frente e tomou a vaga de alguém que deveria fazer uma outra cirurgia para fazer inclusive cirurgia estética. Antes da Jaqueline trazer mais detalhes, eu quero que falar da Marcia de Guapó, ela está falando, Jaqueline, sobre esse assunto, que ela está aguardando desde 2012 uma cirurgia nos olhos, diz que foi chamado, foi liberada a cirurgia, ela fez todos os exames, só que depois nunca marcaram essa cirurgia para ela, desde 2012, tem quantos anos? 8, 12 anos, 10 anos, né? 10 anos aí aguardando uma cirurgia nos olhos e até hoje nada, né? Então ela está se dizendo, talvez ela até se viu como vítima aí dessa quadrilha que a polícia está investigando. A Jaqueline vai trazer mais detalhes e talvez aí a explicação de por que a sua cirurgia não saiu até hoje. Conta para a gente aí, Jaqueline. Pois é, Aloares, nós estamos acompanhando aqui a Operação Hipócrates, Aloares. É uma situação muito delicada que só um servidor investigado, nos últimos seis meses, ele conseguiu vender essa vaga na fila para 1.902 pessoas. Ao meu lado está o delegado Danilo Victor, a gente vai falar com ele, a gente tem muitas perguntas para fazer, porque a Record é uma das emissoras que mais mostra pessoas precisando de vagas para a cirurgia, e a gente vê agora uma possível resposta para essa demora, para esse atraso, pessoas que aguardam aí há mais de 10 anos para uma cirurgia. Doutor, conta para a gente como que vocês começaram a investigação, conta o que já conseguiram apurar até o momento. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pois bem, em meados do ano passado, foi realizada a Operação Eclesiastes, da DECOR, também da Polícia Civil, em que nós verificamos algumas irregularidades aí na regulação médica do Estado. Depois dessa operação, o governo do Estado de Goiás determinou para que se fosse montado um grupo de trabalho de modo a se apurar irregularidades ocorridas no sistema de regulação médica. Então, nós começamos as apurações e descobrimos um esquema sofisticado que ocorria nesse sistema, no sistema de regulação médica estadual, em que pessoas, supostos pacientes, estariam pagando de 3 a 5 mil reais para operadores do sistema de regulação, a fim de que eles pudessem ser inseridos na fila de procedimentos, mas não só isso, que eles pudessem também ter a sua prioridade alterada. Exemplo, pessoas que caíram na posição 500 na fila, eles pagavam também para terem prioridade alterada, digamos, para a posição 10. Procedimentos que demorariam, em média, 2 anos para serem realizados na fila natural, normal, acabavam sendo agendados para o mês que vem, mediante pagamento de propina. Nessa operação de hoje, uma pessoa foi presa também, essa pessoa que é um operador do sistema de regulação, por incrível que pareça, ele não é servidor público da saúde pública, mas ele tinha pleno acesso, com login e senha, ao sistema de regulação médica estadual. E ele tinha o poder de, não só inserir pessoas no sistema, mas de fraudar a justificativa médica para que pessoas realizassem cirurgias estéticas, reparadores, sem uma necessidade por trás. Então, pessoas que tinham realmente, que precisavam, acabavam sendo prejudicadas, com a inserção de tantas pessoas, de forma irregular. Ainda, indivíduos que foram presos hoje, constatou-se que um deles, nos últimos seis meses, conseguiu inserir 1.902 pessoas na fila de regulação, de forma, provavelmente, irregular. E também será apurado toda a cadeia da regulação médica, para ver quem contribuiu de forma determinante para essas condutas. E a Polícia Civil será implacável em investigar isso, até porque pessoas que têm uma doença, realmente precisam do serviço de regulação, estão ficando prejudicadas. Porque muitas outras pessoas estão sendo inseridas de forma irregular, pagando vantagem indevida a servidores públicos, e tirando a vaga de pessoas que realmente necessitam. Como que era transformado um pedido para cirurgia, por exemplo, nos olhos? Como que era transformado em uma abdominoplastia, por exemplo? Na verdade, não em relação ao tipo de cirurgia em si, mas na justificativa médica por trás dela. Exemplo, pessoas que desejavam fazer mamoplastia, mas para fins meramente estéticos. Se ela fosse fazer, na rede privada, custaria, em média, 30 mil, 35 mil reais, dependendo da unidade de saúde. Mas, se ela pagasse para um operador do sistema de regulação médica, ela acabava conseguindo fazer essa cirurgia aí, pagando 3 a 5 mil reais de propina para alguém, para que ela fosse inserida de forma irregular no sistema, com uma justificativa médica falsa, e também para que ela tivesse a sua prioridade de atendimento alterada, para que ela pudesse fazer de forma mais rápida essa cirurgia. Loares, são muitas perguntas que a gente tem para fazer, eu sei que você tem também, porque, afinal, esse é o nosso assunto diário, né, Loares? Solicitação de vagas. Jaqueline, tem tantas denúncias chegando para mim aqui que eu estou até horrorizado com isso. Mas agora eu queria até que você repassasse para o delegado a pergunta o seguinte, um tipo de fraude desse não se faz sozinho, porque tem a pessoa que entra no sistema, tem o médico que aceita fazer, tem o hospital credenciado ao SUS, ou seja, tem participação de funcionários de hospitais, como é que era a cadeia de liberação desse procedimento, já que a simples autorização lá da secretaria não realizava a cirurgia de uma vez, né? Tem gente de hospital também envolvida nisso? Delegado, a pessoa por si só que quer fazer a cirurgia não consegue fazer tudo isso sozinha. Já foi identificado quem são as pessoas que estão participando? Tem pessoas de hospitais também? Quem são os envolvidos? Sim, nós conseguimos identificar algumas pessoas, né, que estão vinculadas a alguns hospitais de Goiânia, né? Essas pessoas, nós podemos, obviamente, revelar o nome por questão de imposição legal e também pela continuidade da investigação, até para que não prejudique aí a continuação da investigação que deverá ser naturalmente ampliada, né? Então, nós temos pessoas tanto que são vinculadas ao complexo regulador, estadual, exercem suas funções, pessoas que exercem as suas funções em unidades de saúde dos municípios, de alguns municípios e também pessoas que exercem função dentro de hospitais de Goiânia. Tem informação de que um ex-prefeito e uma atual vereadora do interior também estão envolvidos nesse esquema? Exatamente. E como que eles agiam? Então, essas pessoas, elas agiam coaptando, né, ou então indicando pacientes das suas cidades, né, e para que procurassem um intermediário, e esse intermediário, né, ele conseguia aí, por meio aí de fraude, né, em colúdio com o operador do sistema de regulação, inserir essa pessoa para que pudesse fazer a seu procedimento aí, a sua consulta médica ou internação de forma mais séria. Mas, digamos, mediante pagamento de vantagem devida, propina, girando em torno aí de 3 a 5 mil reais a depender do procedimento. É, 5 mandados de prisão, uma pessoa ainda não foi encontrada, 4 foram presas. Exatamente. Até agora nós temos 4 pessoas presas, né, foram 12 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de afastamento cautelar das funções públicas, né, 5 de prisões temporárias, 4 já foram efetivamente realizadas. Obrigada, viu, delegada, e parabéns aí, né, a gente agradece o nome da população, porque essa operação é importantíssima, e a gente fica na expectativa, Aloares, que todos os culpados sejam envolvidos, sejam identificados, para a gente ver os dias melhores aí, porque a situação não é fácil. Tenho certeza que o seu celular está bombando de pessoas pedindo aí ajuda em relação às cirurgias, né, Aloares? E muitas pessoas aqui denunciando, pessoas falando aqui que é comum, inclusive políticos do interior, né, conseguir aí consultas, cirurgias, que já fazem essa intermediação. Tem aqui, ó, Aloares tem 6 anos que eu aguardo uma cirurgia pelo SUS, tem pessoas falando, tem uma pessoa também dizendo o seguinte, ligou, ficou na fila do SUS, 2 anos para chegar até o neurocirurgião, ou seja, do procedimento da consulta até chegar o especialista, foram 2 anos, teve que recorrer ao Ministério Público, deu problema na coluna, a pessoa lá de Campo Limpo de Goiás, muitas pessoas aqui do interior dizendo para a gente também, olha essa história, a Daniela está dizendo o seguinte, a primeira cirurgia no quadril, a primeira cirurgia de um lado foi em 2018 no HGG, aí ficou, fez de um lado e só foi conseguir fazer a outra cirurgia, como é que é? Aí no final de 2020 foi transferida para o CRE, 2021 em fevereiro foi chamado para a cirurgia, já estava no hospital, tinha feito todos os exames, ou seja, lá em 2018 ela fez um lado do quadril, o outro lado até hoje não foi feito. Olha isso, a que ponto chega, a que ponto chega a malandragem no sistema de saúde, o SUS tem dinheiro, o SUS é muito bom, mas tem que ter aí, inclusive, outras situações. Tem aqui, Jaqueline, olha, Oluares vendo a reportagem sobre a fraude na regulação da saúde, essa pessoa é de Anápolis, Oluares tem um parente que está na fila de espera na regulação de Anápolis, ela está com os dois pés necrosado, com o pedido médico de paracirurgia vascular, com urgência, ninguém faz nada, ele é idoso, e o sistema não libera, ele é acamado e vive, inclusive, num balão de oxigênio, está dizendo que poderá perder os dois pés. Tem mais pessoas falando aqui, Oluares, eu estou há três anos aguardando uma cirurgia, ou melhor, eu estava há três anos aguardando uma cirurgia de apendicite, a família fez a vaquinha, eu fiz a cirurgia há dois anos, e só agora entraram em contato comigo, ou seja, a pessoa estava em estado grave ali, com um problema com apendicite, tem três anos que aguarda a cirurgia, aí a família, cansada de esperar pelo SUS, decidiu fazer vaquinha, bingo, rif, essas coisas, fez a cirurgia no particular, e agora o SUS entrou em contato com ela, três anos depois, não, se tivesse que morrer, já teria morrido. Então, tem muitas pessoas aqui, falando de cirurgias que não foram feitas, tem aqui, Luares, minha mãe ficou esperando por uma cirurgia no Hospital das Clínicas, por seis anos, e ela acabou não fazendo a cirurgia, mas ligaram para saber sobre a bolsa de colostomia, sendo que nem a cirurgia tinha sido feita, será que fizeram, alguém fez cirurgia no lugar dela? Será que usaram o nome dela aí para tentar? É um outro detalhe também. Jaqueline, agora, qual o perfil das pessoas que estão sendo investigadas? Você falou que tem um ex-prefeito, uma vereadora, mas qual o perfil? Eram pessoas que trabalhavam na central de regulação, ou eram pessoas que tinham aí poder político para pressionar essas pessoas? De tudo um pouco, viu, Luares? Desde pessoas ligadas à regulação, pessoas que trabalham na política do interior, esses agentes aí, como você bem disse, a gente que é do interior sabe muito bem dessa história, vamos falar com o vereador e tal, porque ele vai conseguir uma vaga para você em Goiânia. Consegue como? Sendo que tem uma fila, passando na frente, é bem isso que a polícia quer saber. Agora, é complicado você pensar nas pessoas que estão precisando de uma cirurgia, mas vale lembrar também que o SUS faz, viu, cirurgia estética tem esse procedimento, para quê? Aquelas pessoas que precisam de fazer uma redução de estômago, aquelas pessoas, aquelas mulheres que passaram, né, pelo tratamento do câncer, e precisa colocar um silicone nos seios, precisa fazer uma cirurgia estética, isso sim é permitido pelo SUS, né, então tem muita gente nessas condições, que precisam dessas cirurgias, e ainda não conseguiu, então eles não criaram esse método, é permitido, porém, pessoas que não precisam, que não estão nessa situação, é que fizeram essas solicitações, que pagaram por essas vagas, passaram na frente dessas pessoas que precisam, né, uma cirurgia aí, de, por exemplo, de redução de estômago, você consegue fazer ela por quase 30 mil reais, e o SUS você vai fazer de graça, então compensou para essas pessoas pagarem aí, entre 3 e 5 mil reais, e fazer a cirurgia, só que isso burlando a lei, passando na frente de quem precisava, porque é claro que tem pessoas que precisam de cirurgia estética, para viver, questões de estética, questão do emocional, né, por isso que existe, só que essas pessoas não se enquadravam, nesse requisito aí, de necessidade, pessoas saudáveis, pessoas que queriam, é, lucrar em cima, ficar toda bonitinha aí, pagando bem pouco, viu, Loares, imagina só uma cirurgia aí, para arrumar o abdômen por 5 mil reais, era exatamente isso que eles faziam, enquanto pessoas que realmente precisam, estão aí na fila há vários anos, viu, Loares? E tem aqui, Loares, meu esposo está há quase um ano na fila, para fazer uma cirurgia de catarata, está lá na regulação de Aparecida de Goiânia, tentando uma regulação, é, pelo SUS do Serof, não consegue, Oloares, estou há nove anos aguardando a cirurgia de desvio, de séptico, séptico, é, a Santa, sépto, sépto, desculpa, sépto, a Santa Casa me chamou, fiz todos os exames que pediram, é, inclusive pagaram exames particulares, quando iria marcar a cirurgia, a médica saiu do hospital, e ficou de encaminhar para um outro hospital, até hoje nada, nove anos, nove anos aguardando uma cirurgia, meu nome é Júlia, é, Alguém fez a cirurgia no nariz, foi, tem aqui, tem uma, tinha uma paciente com uma bolsa de colostomia, e estava há três anos na fila para retirada, para retirar a bolsa de colostomia, três anos, é, e para não morrer, fez sábado agora, pagou 12 mil reais com a ajuda da prefeitura, lá de São Francisco de Goiás, a prefeitura teve que pagar, por ali, particular, para tirar a bolsa, porque não conseguia há três anos, aí ó, tem inclusive a Maria, mandou aqui no WhatsApp do Balanço Geral, boa tarde, Oluares, estou com um exame de colonoscopia, para fazer, já está na regulação, eles falam que não tem vaga, ou seja, é, na ortopedia, é uma das maiores demandas, tem aqui o Adalberto, desde 2019, espero, uma cirurgia pelo, lá no CRE, uma cirurgia de hérnia, olha, desde 2019, olha para você ver, a situação só vai se agravando, tem aqui o João, mandou para a gente, Oluares, também estou há mais de três anos, esperando uma cirurgia, três anos, você já imaginou um negócio desse? A Alderina, estou há mais de dez, olha, olha isso aqui, Taione, estou há mais de dez anos, esperando por uma cirurgia vascular, fui chamada, fiz os riscos cirúrgicos, mas não fui chamada para operar, ainda tem o gasto, né, do Poder Público, vai lá, faz o exame, não opera, aí o exame perde a validade, tem aqui, a Lausimira, né, minha netinha de oito meses está aguardando cirurgia para a reconstrução do intestino e não foi chamada, ou seja, aqui está uma cirurgia urgente, mas não, passaram pessoas na frente, pessoas que pagaram, é um negócio, daqui a pouco a Jaqueline vai trazer mais informação para a gente, aqui no meu telefone, está bombando de reclamação, gente, o que que é isso, né, o que que é isso aqui, eu estou chocado, Taione, nunca tinha visto um negócio desse, a quantidade de pessoas aqui, aguardando, e a indignação, Oluares, estou indignada com tudo isso, passei três anos esperando por uma cirurgia retirada de miomas e cistos, tive que pagar, porque já estava bem sério e não dava mais para esperar, a gente continua acompanhando, pode ir mandando também a sua reclamação para cá, através do nosso WhatsApp, vai lá no meu Instagram também, lá tem o WhatsApp, você fala direto comigo, vai mandando aí, vamos colocar a boca no trombone, porque isso não pode continuar de jeito nenhum. vamos lá no trombone, vamos lá no trombone, vamos lá no trombone,